Deixa eu colocar aqui na tela o nosso queridíssimo Jorge Folena está aqui aguardando para entrar, para comentar e para saudar o público maravilhoso que já nos acompanha aqui. Folena, sempre muito bom conversar contigo. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Satisfação está contigo, satisfação está com todo mundo que acompanha você, que é genial. Sempre digo isso. O Jorge Folena conosco. Deixa eu colocar a legenda aqui do Jorge Folena. Folena, vamos começar atualizando um pouco essas questões em torno das investigações sobre a execução de Marielle e Anderson Gomes. O que me impressionou muito, e eu queria começar com essa questão mais geral contigo, é como as pessoas estão desacreditadas de toda e qualquer investigação, sobretudo no campo da esquerda. Vem uma informação na minha visão importante, o trabalho da Polícia Federal, mas as pessoas acham que isso está servindo para encobrir outras coisas, e é o discurso do próprio alvo, o próprio brasão está dizendo isso aqui é para encobrir outras coisas. Que avaliação que você faz desse momento emocional, digamos assim, dos brasileiros com relação a essa questão. É claro que nós estamos traumatizados com o caso Marielle, seis anos sem resposta, mas agora parece que a coisa está andando. Tudo bom, Folena? Tudo bem, Conde. Olha, mais uma vez satisfação falar contigo. Esse tema, Conde, do assassinato da vereadora Marielle, de fato, além do assassinato em si, do homicídio, do bárbaro, do homicídio praticado, tem todo um envolvimento político aí, diretamente relacionado à questão política do país, do campo progressista e do campo reacionário, em colocar C. Então, Conde, isso realmente gera paixões, independentemente do respeito que nós temos que ter, isso sim, eu li a nota da família da Marielle, da sua viúva, e exatamente é aquilo que a família manifestou. Temos que ter respeito, exigir sim, isso que eu entendo que é necessário, e você está colocando isso agora, tem que se exigir da polícia. Antes, exigir da polícia do Rio de Janeiro, que não deu solução para o caso, Ministério Público do Rio, e agora exigir da Polícia Federal, que está à frente desse caso, que está conduzindo as investigações. Então, nós temos cobrado a polícia. Agora, com relação à informação, delação, eu até coloquei isso no meu Twitter, eu penso assim, Conde, o primeiro que eu não quero fazer aqui um debate sobre delação, mas eu não sou simpático a esse instituto da delação, já falei isso contigo, em outras oportunidades, em muitas outras oportunidades. Não sou simpático, mas existindo uma delação, se de fato existiu, que eu sinceramente até agora as autoridades não confirmaram, tem que ter uma confirmação das autoridades, parece que a Polícia Federal ontem teria também uma nota oficial dizendo que não teria nenhuma delação, isso a Polícia Federal, a não ser que o Ministério Público tenha, mas a Polícia que está conduzindo, fez uma manifestação ontem, até onde eu tenho conhecimento, dizendo que não há delação. É porque eu acho que tem que liberar a autorização do... Superhomologação da... Homologação, né? O que eles disseram que não há, então não há nada, nem há encaminhamento. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, vamos supor, porque essa acusação direcionada ao brasão não é nova, isso não é novidade, isso já foi debatido, né? O outro participante já teria falado sobre isso e até agora nada. Ô, Conde, então, vamos ver o seguinte, tem que ver, primeiro, saber qual o interesse de brasão nisso, para ter uma... se de fato existiu. Então, eu entendo que tem que... no controle, essa não tem apenas acusação do homicídio da Marielle e do Anderson, há outras acusações, enriquecimento ilícito, movimentação financeira de capitais, uma série de coisas, né, que devem correr, corre paralelo a isso. Então, o grande recado que eu deixaria para todos, principalmente do campo progressista, vamos exigir das autoridades, exigir das autoridades a investigação, né, porque, de fato, já há muito tempo, há muito tempo para se apresentar uma resposta, né, já sabe quem é o executor, mas precisamos saber quem são os mandantes, efetivamente, há mandantes nesse caso, porque eram assassinos de aluguel. Então, o Conde é isso, as autoridades têm que dar resposta, né, já que o governo federal, já que o presidente Lula, inclusive, o seu governo, chamou para ele essa responsabilidade, que eu entendo que não era do governo federal essa responsabilidade, né, o ministro Flávio Dino, que saiu, né, dizia o tempo inteiro que ia apresentar uma resposta, tal. Então, vamos exigir das autoridades uma resposta e saber, procurar saber com elas, como está esse andamento dessas investigações, tá, e muito respeito ao luto da família, né, que, de fato, se manifestou ontem, porque quanto mais especulação vai se gerando em torno disso, né, quanto mais se fala sem ter algo concreto, efetivamente, não ajuda, isso só atrapalha, e é aquilo que você colocou no início, e que eu também coloquei aqui, que é exatamente, isso vai acirrando o aspecto político, fazer de uma situação de duplo homicídio, né, uma situação política, e isso não é bom, isso não é bom. Você não resolveu o problema, resolveu a questão, quem, né, de fato, mandou matar a Marielle Watson? Na atual conjuntura política do Brasil, eu acho que é absolutamente impossível você evitar falar desse tema quando qualquer informação apareça nova, inclusive essa que foi inicialmente aí veiculada pelo site do Intercept Brasil, o nome do brasão, que não era novidade, mas que tem novidades agora aqui, e eu vou trazer agora essa novidade para o nosso público, que é o seguinte, é, Polícia Federal está investigando se uma disputa por terra, na zona oeste do Rio de Janeiro, motivou o assassinato da vereadora, em março de 2018. A indelação que ainda depende de validação do Superior Tribunal de Justiça, o ex-sargento da PM Rony Lessa, afirmou que a vítima virou alvo por defender a ocupação de terrenos por pessoas de baixa renda, e que o processo fosse acompanhamento, fosse acompanhado por órgãos como o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, e o Núcleo de Terra de Habitação, da Defensão Pública do Rio. No entanto, o mandante do assassinato, apontado por Lessa, que é o Domingos Brasão, buscava a regularização de um condomínio inteiro na região de Jacarepaguá, sem respeitar o critério da área de interesse social, ou seja, o dono tinha renda superior à prevista em lei. Eu acredito, e tenho falado isso o tempo todo aqui, que nós temos de apoiar o trabalho de investigação da Polícia Federal, afinal de contas, Folena, Polícia Federal entrou há pouco mais de um ano nesse caso, né? O caso estava todo blindado pelo governo Bolsonaro, não se podia investigar, né? Estava, inclusive no governo Temer, que remonta isso também ao governo Temer e a intervenção federal, famigerada, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é um primeiro momento, né? De uma nova investigação. E aí, eu queria também ouvir você um pouquinho sobre essa questão do, da questão imobiliária aí, do Rony Lessa. Como é que, o que você acha dessa tese? Ô, Conde, olha, na minha condição, né? Minha qualidade de advogado, é até muito difícil eu falar de um caso, porque tem que respeitar, tem outros colegas que estão atuando. Então, tem que, eu tenho que ter muito, muito cuidado e procuro sempre ter esse cuidado aqui contigo e outras oportunidades que eu me manifesto publicamente. Olha, Conde, você tocou na questão, uma questão fundiária. Há, realmente, há muitos problemas fundiários, né? Na cidade do Rio de Janeiro, né? Vimos a situação que aconteceu, né? Há dois ou três anos, na Musema. Isso nós vamos, estamos vendo o tempo inteiro. Então, eu, eu, eu fico sempre aqui comigo imaginando, isso mexe com muitos interesses, né? Inclusive, em diversas comunidades, né? Em diversas favelas do Rio de Janeiro, há construções irregulares também, né? Prédios, edifícios construídos de oito, dez andares. Então, quer dizer, isso é um trabalho que tem que ser feito exatamente, fazer a investigação sobre o aspecto, o conteúdo da movimentação financeira, de uma série de agentes, muitas pessoas. Então, nós estamos falando de dinheiro. Então, é esse dinheiro que tem que ser investigado, investigado. A milícia faz parte disso, faz parte do tráfico, faz parte de uma série de agentes, né? Muitos que sequer aparecem, né? Que vivem de uma forma muito rica e que se valem exatamente da exploração. Eu, é sobre esse aspecto que eu gostaria de frisar, eu acho que essa matéria que o grupo traz, apesar de ser dirigida para o abrasão, mas ele traz aí um ponto importante para a reflexão, que é exatamente, né? As ocupações irregulares na cidade do Rio de Janeiro e em diversas outras cidades. Então, é possível investigar isso? Com tranquilidade, é o meu modo de ver. É ver a movimentação financeira. Inclusive, aí, quem sabe, através da movimentação financeira, né? Dessas pessoas, se chegar exatamente a um caso, por exemplo, como o caso de Marielle, é uma especulação que eu estou apresentando aqui. Não só essa, mas como muitas outras situações. Então, eu vejo, né? De uma forma colateral, o que é necessário mesmo, né? Aprofundar é a questão da movimentação financeira. Isso, sim. Isso é necessário. E é um trabalho de inteligência que eu acho que o governo federal tem capacidade para isso, não só com a polícia, com o COAF, né? Com o Banco Central, diversos órgãos. E vai chegar, vai encontrar. Se foi uma situação que envolvia interesse patrimonial, não é uma rixa, não é uma coisa política, se foi envolvimento patrimonial, tem como rastrear o dinheiro. Siga o dinheiro, né? Como se disse aquela velha expressão, para quem quer investigar alguma coisa e chegar a algum resultado. Eu, ontem, eu pude ler muita coisa sobre o contrato de delação e tudo mais. Foi, foi muito delicado, né? É muito difícil fazer. Eu me lembro do Flávio Dino explicando, né? Quando a pessoa faz um acordo de delação, quer dizer, muda todo o panorama. A defesa do Rony Lessa já deixou o caso, né? Porque é contra também o Instituto da Delação. O Rony Lessa fez exigências, né? Porque, quer dizer, ele pede algumas coisas em troca disso. A Polícia Federal, né? Teve um trabalho trabalho para chegar num equalizador comum ali, com relação às demandas do Rony Lessa, pediu proteção para a família e tudo mais, porque ele dizia para o advogado anterior que, se não me engano, é o Castro, Rodrigo Castro, daqui a pouco eu vou confirmar esse nome, que está saindo da defesa do Rony Lessa, né? Que ele, que ele tinha medo que a família dele fosse assassinada, se ele falasse qualquer coisa sobre o mandante do crime Marielle. A gente vai avançar em outros temas aqui, daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês aqui na nossa, no nosso 11 News, e eu quero trazer um tema aqui para o Jorge Folena, que é o 8 de janeiro, eu vou até colocar na legenda aqui o nosso próximo tema, portanto, que é o que a Polícia Federal está fazendo, né? Diante aí das investigações do 8 de janeiro, então nós temos a Polícia Federal buscando provas de financiadores incitadores, né? Conforme prometido, cumpriu na manhã desta quarta-feira três mandados de busca apreensão para identificar pessoas que planejaram, financiaram, incitaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os alvos são dois empresários de Barueri, no interior de São Paulo. Esses mandados são um complemento da 23ª fase da Operação Lesa Pátria. Um balanço da Operação Lesa Pátria, meu querido Folena, eu sei que você está atento a toda essa movimentação aí. Pô, Conte, tem que chegar exatamente, não só nos financiadores, mas principalmente naqueles que idealizaram tudo isso, né? Isso tem um mandante também. E quem sabe, né? Nessas investigações, em toda essa movimentação financeira, né? Quem sabe possa chegar também, nesse caso da Marielle. Volta, eu estou especulando aqui, né? Já que você colocou aí, tá? Essa operação agora está no movimento da Operação Financeira. Mas vamos lá, Conte. Olha, com relação ao 8 de janeiro, também se precisa dar uma resposta à sociedade, né? Aqueles que estavam lá já estão sendo, já foram investigados, já estão sendo processados, muitos já condenados, né? Agora temos que chegar exatamente nos grandes financiadores, que isso foi, de fato, algo orquestrado, uma grande associação criminosa contra a democracia, né? Contra a Constituição e as instituições do país. Isso não pode ficar sempre, né? E principalmente, né? Teve uma pessoa, Conte, que presidia o país, na época, naquela oportunidade, curiosamente, se abandonou o país. Foi pro exterior, né? Disse ele que não ia passar a faixa presidencial. E contra ele também, há uma série de outras acusações. Esse assunto não pode cair no esquecimento. Não pode. Tem a questão das joias, tem a questão da vacina, tem a questão das pessoas que agitavam em torno dele, né? Dos seus familiares, da sua movimentação, porque essas pessoas é que estão agitando, Conte. Essas pessoas é que estão levando o país para um estado de ódio, de ódio. A política brasileira, há 20 anos, era completamente diferente de hoje. Você discutia o representante da direita brasileira de uma forma civilizada. Hoje, não. Essas pessoas que estão aí, elas não têm nenhum compromisso, nenhum respeito à democracia. Elas são extremamente agressivas, são extremamente violentas. Há exemplo do que nós vimos na semana passada, o comportamento de um deputado federal, né? Que foi, disse ele que ele foi acordado pela polícia com fuzil, que era mentira. Então, mentem o tempo inteiro. Na hora que tem que responder, eles ficam de uma forma covarde. Aí, dizem que não foi bem aquilo. Ah, não é bem assim, eu não sabia. Então, esse cenário que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos anos, ele é muito ruim. E tem que, de fato, ter um enfrentamento com esses agentes, porque são agentes que trabalham contra a democracia, trabalham contra a paz e contra o desenvolvimento sadio do país. Então, eles estão jogando brasileiros contra brasileiros o tempo inteiro. Não são pessoas, Conde, que não têm a capacidade de falar uma palavra de amor, uma palavra de generosidade. Veja o que aconteceu na Covid. Não tiveram uma palavra de amor para levar sequer para os familiares, milhares de pessoas que morreram. Então, as investigações sobre os atos terroristas, assim eu defino, do 8 de janeiro, Conde, tem que prosseguir. E nisso não estão apenas parlamentares, né, que estão sendo investigados, empresários que estão sendo investigados, mas militares também de alta patente, que participaram e muitos se omitiram. Se omitiram. E omissão também é crime, a depender da circunstância. Então, Conde, isso tem que ir para frente. O país necessita dessa resposta. Nós não podemos ficar, né, mais uma, mais uma etapa no Brasil, né, das diversas que nós já tivemos no passado, em que nada foi apurado, em que nada foi resolvido. E fica por isso mesmo. É só as pessoas pobres da periferia, que estão sendo assassinadas ou presas, é que respondem. Os demais não respondem por nada. Então, eu espero, tenho muita confiança, que nós possamos efetivamente ter uma, apontar os responsáveis, os responsáveis por tudo que aconteceu, não só no 8 de janeiro, que foi o ápice, o ápice dos atos praticados por eles, mas também como dos anteriores. Foram muitos atos praticados. Inclusive em Brasília mesmo, né? Aquele... Não, não só no período da vitória do Lula, do dia 30 de outubro até o dia 8 de janeiro, mas também no governo anterior. Muitas coisas estão em aberto ainda no país. Por exemplo, né? Resgatar a CPI do Senado da Covid. Diversas acusações de corrupção. Aliás, isso está na mão do Paulo Gonê, já. Exatamente. Então, essas coisas estão em aberto, Conde. Nós não podemos deixar essas coisas em aberto. Nós não podemos falar que é uma democracia efetiva no país, né? Se isso não for resolvido. Veja, o Lula ficou preso 580 dias sem ter praticado absolutamente nada. E é chamado de ladrão. A grande mídia, essa mídia empresarial, possibilitou que isso acontecesse. Incentivou o ódio. Incentivou o ódio. Então, Conde... E está de novo se assaneando. O perfil da verdade. Deixa eu trazer aqui, Folena, o seguinte, a nossa participação do público aqui, antes da participação, inclusive, deixa eu atualizar uma informação importantíssima aqui. O Kremlin acaba de soltar uma nota dizendo que o avião com 74 prisioneiros ucranianos a bordo, desculpa, 74 pessoas a bordo, 65 dos quais prisioneiros ucranianos, foi abatido pela Ucrânia. Rússia acusa a Ucrânia de abater avião com 74 pessoas a bordo, o que pode levar a uma escalada, mais uma vez, deste conflito. Nós vamos continuar trazendo informações sobre isso aqui ao longo do nosso programa 11 News. Olha só, o nosso bate-papo. Deixa eu aumentar aqui a nossa imagem. Maria Noemi está dizendo o seguinte, a PF, diante de um caso com tanta repercussão política, deveria se pronunciar oficialmente e apenas uma vez. Quando chegarem os mandantes, quando chegarem aos mandantes. Esse disse, disse, me disse, só atrapalha. Ninguém respeita a família. Olha, seria um mundo ideal, né? Só que esse mundo ideal, na prática, né? A imprensa jamais vai ficar assim, só assistindo e respeitando, né? O tempo da Polícia Federal lá. É ossos do ofício de uma democracia que tem que se aperfeiçoar ainda. Paulo Barbieri, o que aconteceu com o seu superchat? Meu superchat morreu, né? O YouTube me desmonetizou e eu tô recorrendo. Regina Zalcleivas, a esquerda não pode permitir ser considerada bravateira. Bravateira, ela diz, né? Deixemos isso pra direita. E Verlene Tavares, o assassinato ocorreu durante a infame Glo no Rio. Não se esqueçam disso, claro, a gente não pode se esquecer. Aliás, um mês depois de instalar da Glo, né? O Jorge Falendo, você deve lembrar bem. Falendo lá, você ficou, você manifestou muito interesse por aquela questão jurídica da desoneração, explicou aqui com muito detalhe, o vídeo que você explica foi, viralizou ali na TVT e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco dessa condição do governo. O Haddad deu uma entrevista fantástica na TV Cultura no começo dessa semana, explicando que o Temer e Bolsonaro, os governos anteriores, sem citar nomes, evidentemente, faziam desonerações assim, sem se preocupar com o dia de amanhã, né? E inclusive a questão dos pastores, ele disse que a receita não autorizou essa isenção com receio de ser acusada de prevaricação, porque tinha erros ali nessa isenção aos pastores. Comenta um pouco esse tema pra gente e os desafios agora pra 2024. O Conde, o Haddad foi perfeito. Só pra lembrar uma coisa, me veio aqui a mente agora, né? Um dos motivos da quebra do Rio de Janeiro, quando o Sérgio Cabral saiu, foi exatamente o deferimento por parte do estado do Rio de Janeiro sobre o Sérgio Cabral, de isenções. Aí quando foi ver, tinha um montão de gente com isenção, inclusive se favorecendo, particularmente, né? Em troca de favores e tudo mais, com essas isenções. Ô Conde, olha, não dá pra ficar dando, concedendo isenção sem você apontar a capacidade de arrecadação. Se há uma diminuição, você tem que mostrar por outro lado de onde você vai, né? Recuperar aquilo, né? Porque nós já temos tanto rigor exigido, rigor fiscal por parte do governo, para investir naquilo que ele tem que fazer, que é essencial, educação, saúde, ciência e tecnologia, e fazer aquilo que é necessário, fazer a máquina funcionar, é tanto rigor que não pode, só o irresponsável, como nós tivemos anteriormente no Brasil, fez essa isenção para esses pastores. Quer dizer, eu vou isentar? Então, de onde eu vou recuperar esse dinheiro? Não fizeram. Eu entendo até mais que eles devem ser responsabilizados, porque eles fizeram com plena consciência do que estavam fazendo. Eles tiraram o dinheiro ao dar essa isenção para pastores e uma infinidade de isenções que eles estão dando e favorecendo determinados grupos particulares, eles estão fazendo com intenção, pode. E eles têm que ser, ao meu juízo, responsabilizados. Então, aí sim, você veja, a fala do Haddad, eu não quero ser um fanista para o governo, eu também não faço um pano para o governo nem para o Haddad, mas quero dizer o seguinte, isso é uma fala responsável. Se você vai fazer algum projeto e vai gerar alguma vantagem, vai fazer alguma desoneração, você tem que saber de onde, você vai tirar para um segmento, mas você vai ter que repor do outro lado. Então, ele tem razão, sim, na fala dele e aí veio a irresponsabilidade do Rodrigo Pacheco, a meu juízo. Por quê? Foi feito o marco fiscal, ele sabia do marco fiscal, foi uma exigência e que tinha ali, o governo tem contrapartidas, inclusive para contratação, investimento e tudo mais, no orçamento. Foi aprovada a lei orçamentária, os deputados e senadores avançaram no orçamento e depois vem eles, depois de tudo isso, eles vão e fazem, derrubam o veto da desoneração. Então, você veja, aonde vai ter dinheiro, Conde? Se eles é que fizeram, aprovaram o marco fiscal, dizendo que o governo tinha que ser responsável, eles aprovam o orçamento, inclusive avançam sobre aquilo que o governo, não é o parlamento que tem que dizer onde vai gastar dinheiro. Quem tem essa delegação para executar é o governo, não é o parlamento, o parlamento faz lei, no caso esse orçamento aí que eles estão fazendo desde a época do Bolsonaro, eles estão querendo governar, dizendo aonde é que vai empregar o dinheiro público, isso é, a meu ver, uma violação da Constituição, isso não é papel do parlamento, isso é desvio da finalidade do parlamento. Então, Conde, veja, o Rodrigo Pacheco, o meu modo de ver, eu falei semana passada, eu vou reiterar aqui, ele foi cínico, extremamente cínico, ao dizer, ah, eu vou devolver essa medida provisória, olha, eu como acho, tudo bem, ele tem esse poder para devolver, dizendo que estava vendo o governo, estava fazendo enfrentamento com o parlamento, mas quem fez o enfrentamento com o governo foi o parlamento, foi o contrário, diante que eu estou explicando agora aqui, e volto a repetir com calma para que todos possam compreender, foi aprovado o marco fiscal, foi aprovada uma lei orçamentária e vem, definiu para o ano, se você vai tirar dinheiro, Conde, e nos dias onde vai repor, quem foi irresponsável? Foi o parlamento, não foi o governo, o presidente Lula, ao vetar, ele vetou dentro da responsabilidade fiscal, e daí, quando o Haddad resgata essa questão do deferimento excessivo de isenções do Brasil, por parte dos governos, vem mostrar a irresponsabilidade, então agora, quando se exige do Lula, o governo do Lula não pode fazer nada, porque se o Lula faz, o mundo cai, vem logo os financistas reclamar, está gastando demais, vai gastar dinheiro no PAC, vai gastar dinheiro fazer um projeto, que nem efetivou ainda, um projeto de industrialização do país, o que é importante, o mundo cai sobre a cabeça do Lula, quando o Lula é responsável, aí não, está enfrentando o parlamento, ou seja, Conde, volta a dizer, o parlamento representado pelo presidente do Congresso, nessa liberdade de dizer, né, foi cínico, foi cínico diante do todo que foi construído, eles sabem, porque o governo assumiu um compromisso, que eu não teria assumido, mas assumiu um compromisso de não gastar excessivamente, e aí, se você tira o dinheiro, como que o governo vai cumprir as suas necessidades orçamentárias assumidas, não vai ter como. Quem está sendo perdulário, vamos dizer assim, nesse momento, e a imprensa costuma acusar o governo Lula disso, né, de querer gastar, 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 e tudo mais, mas é o Congresso, né, tem que atingir o alvo correto nessa história toda, né, Floreno? Eu acho que é isso que eu tentei sintetizar aqui, Conde, nesse debate que está acontecendo, por isso que o Lula fez muito bem, e não foi confronto ao fazer agora o veto na lei orçamentária, o veto das verbas dos parlamentares, para eles dizerem muito bem, por quê? Isso é o jogo da política, isso é o freio e contra pedos, então ele está mostrando para o parlamento, olha, a irresponsabilidade deles ao não querer, né, discutir a questão da oneração da folha de pagamento, porque, Conde, volta a dizer só para terminar esse tópico, dizer o seguinte, quando você dá isenção da contribuição social, que é o caso ali, né, você está prejudicando os trabalhadores, na verdade, e favorecendo os empresários que estão colocando no bolso dele. Se você dá isenção para ter alguma contrapartida... Exatamente, mas não teve contrapartida, Conde, então, mesmo que seja escalonado, está se tirando dinheiro dos trabalhadores, aí vem a tal da equidade, a equidade da contribuição do custeio não está sendo observada, essa equidade, ela está prevista na Constituição. Então, sobre esse aspecto, isso também seria inconstitucional. Se os trabalhadores contribuem com a sua parte, por que 17 segmentos, ou até prefeituras e tudo mais, não querem contribuir? É o que a gente tem martelado, viu, Folena, praticamente o tempo todo aqui, no programa, com os convidados e tudo mais, a gente se pergunta, né, porque essa incompreensão de um processo que tem que ser amplamente debatido com a sociedade brasileira. Olha, sigam o Jorge Folena no Twitter, está aqui o Twitter do Folena, é twitter.com barra Folena Jorge, é só clicar lá Jorge Folena no Twitter, o Jorge Folena tem uma conexão muito forte ali com, tu ita bastante, agora chama X, né, e tudo mais, e a gente acompanha os trabalhos, as reflexões dele por ali também, e a gente vai ficando por aqui. Folena, querido, estamos na quarta-feira? Uma excelente semana para todos nós, e semana que vem estamos juntos de novo, obrigado pela presença sempre luminosa aqui. Obrigado, Jorge, um abraço.